. e apresentar ao Congresso batendo e arruinando as suas posições. Afinal, o que merece decidir o governo do governo é para aí que temos de ser. Você contava já com a história? Sim, menos de tudo. O que eu sei é que os delegados tinham tomado uma decisão baseada na variação do processo desses delegados. Qual é a mensagem para os candidatos? Os delegados, os delegados, os delegados, os delegados, os delegados, os delegados, todos são dirigentes dos delegados, devem integrar as suas estruturas e os outros. Quanto será o próximo passo? O próximo passo é começar a preparar o forão, a provoca a nação que ia ser para a transposição dos delegados. Obrigado.